Boa noite, eu me chamo Bruno e moro em um interior perto de Heriutaba, que fica no estado do Ceará e contarei um caso que ocorreu comigo há anos atrás, foi por causa da minha teimosia que me bati de frente com um lobisomem, tudo aconteceu em 2012, na época eu trabalhava numa lanchonete em Guaraciaba do Norte, uma cidade que fica bem próximo daqui e meu horário de trabalho era das 2 da tarde até as 9 da noite e apesar de eu ter que me deslocar até outra cidade, o salário do trabalho fazia valer esforço, além do mais era carteira assinada e ainda tinha duas folgas na semana e era assim meu dia a dia, só que tudo mudou numa noite de carnaval, isso que aconteceu não ocorreu na quaresma e sim antes dela, bem no mês de fevereiro, mas foi em janeiro que os rumores começaram a aparecer, o pessoal estava falando de um bicho que estava atacando o pessoal que andava pelas estradas de terra que tinham tão perto de minha casa e era uma coisa que corria tão rápido que conseguia alcançar uma moto, porém eu com meu ceticismo não acreditei em nada daquilo, pois toda noite eu passava por aquela região e nunca tinha visto nada e por isso achei que fosse mentira do povo e até brincava com os meus vizinhos dizendo que o lobisomem iria pegar eles, só que quem viu ele foi eu, como já disse tudo ocorreu no carnaval e nessa época estava tendo muita festa lá por Guaraciaba e o jovem e com dinheiro não deu outra, fui para tudo quanto era de festa, mas sempre consciente e lembrando sempre das minhas responsabilidades e só ia para elas nos finais de semana, porém no meio da semana depois que saí do trabalho, fiquei vendo a seresta que estava muito animada e até me esqueci que tinha que ir para casa e quando me dei conta da hora já era por volta das 1 da madrugada e eu muito rápido peguei minha moto e segui para casa e naquela noite vi algo muito estranho na beira da estrada, eu já estava na parte rural de Heriotaba e seguindo por uma estrada de terra como a minha casa, foi quando vi de relance uma coisa que parecia uma pessoa abaixada na beira da estrada, na hora em que vi aquilo tomei um grande susto, olhei para trás para ver melhor o que era e vi um animal peludo e grande que parecia estar tentando se levantar, mas que por algum motivo não conseguia, eu acelerei a moto e saí dali bem rápido e comecei a pensar nos relatos dos moradores que tinham visto um lobisomem, cheguei-me tremendo todinho em casa, mas depois de tomar um banho e comer uma janta quentinha, eu fui me acalmando e o medo que eu estava daquilo foi passando e eu mesmo em pensamentos tentava arrumar uma explicação para o que eu tinha visto e depois de muito pensar, fiquei na tese de que aquilo era apenas um cachorro que havia se acidentado, só que aquilo era algo bem pior que um simples cão. Haviam se passado umas duas semanas, desde que vi o estranho bicho na estrada, já estava tudo bem comigo e nunca mais tinha visto nada pelo caminho que eu sempre pegava, até que uma noite eu vi o lobisomem. Foi em uma quarta-feira que tudo aconteceu, só faltava uma semana para a chegada da quaresma e eu seguia a minha vida normal, indo e vindo sempre para o meu trabalho e sem nenhum tipo de preocupação, até o dia em que vi ele. Era por volta de umas nove e meia da noite, quando eu seguia para minha casa pela estrada de terra e ia sozinho com minha moto, foi quando comecei a ouvir diversos cachorros latindo e eu com medo de passar por eles, parei minha moto e fiquei esperando eles saírem do caminho para eu poder passar, o problema era que aqueles cães estavam vindo em minha direção e junto deles veio o lobisomem. Depois que parei minha moto, eu subi numa árvore e fiquei ali por um tempo, só ouvindo os latidos, só que quando eles estavam próximos de mim, eu escutei um roncado alto no meio dos latidos, parecia um porco grunindo por comida, só que mais alto e rouco, e lá de cima eu só observava a estranha movimentação, foi quando vi uma coisa no meio da cachorrada e era algo muito feio e estranho, pois ele parecia um cachorro, só que bem grande e com pernas maiores que seus braços, um bicho que parecia ter saído do inferno. E ele estava ali brigando com os cachorros e em cima da árvore vendo tudo, e estava com o coração na boca de tanto medo, e por um momento eu quase desmaiei, mas logo retornei, pois foi tão impactante ver aquele ser que me faltaram as forças. Aquele bicho demorou, mas passou, e nem me viu ali na árvore, ou se me viu, não voltou para me atacar, e depois que ele seguiu o caminho na estrada, eu pulei da árvore e saí disparado dali, e mesmo depois que cheguei em casa, eu não me sentia seguro, pois aquele lobisomem estava lá fora. Eu devia ter escutado os conselhos de meus vizinhos, que diziam para pegar a BR, pois seria o melhor caminho para mim, mas eu continuei andando pelaquela estrada de terra, e paguei para ver aquela horrenda criatura. Não consegui pregar o olho naquela noite, e só de manhã, que consegui tirar um pequeno cochilo, e eu com vergonha e medo de virar chacota, não contei a ninguém daquele meu encontro com o lobisomem, e nunca mais peguei aquela estrada de terra, e embora fosse mais longe, vir pela BR seria mais seguro e menos traumatizante. Aquele lobisomem ficou naquela região até o fim da quaresma, e depois sumiu sem deixar rastros, e nunca descobrimos quem ele era, e para nossa sorte, ninguém tinha sido vítima dele, e hoje, apesar de nunca mais passar por aquela região, eu sempre me lembro do dia em que vi um lobisomem. Amém. 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 Amém.